Amigos do Grupo Guarani, a nossa equipe de reportagens está aqui nessa manhã de terça-feira na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social aqui ao meu lado, a secretária Joana Nogueira porque a STDS está oferecendo um curso de capacitação para aquelas presidentes de associações e nesse momento o consultor Antônio Carlos está justamente ministrando esse curso e nós iremos já já conversar com ele, mas eu aproveito a oportunidade e converso com a secretária que mostra para a gente a importância e a necessidade de um curso como esse, Joana, bom dia Bom dia, bom dia ouvintes Quando nós assumimos a secretaria, nós sentimos essa deficiência de dar suporte às entidades para que elas caminham com as próprias pernas e tomam uma injeção de ânimo, de revigoramento de como se atualizar para o momento em que vivemos Então a gente notou que muitos tinham documentos pendentes, não sabiam como atualizar Então a gente resolveu, junto com o prefeito Bruno, contratar um consultor para dar suporte durante quatro meses a essas entidades Foram todas convocadas, todas trouxeram suas angústias, foram um passo a passo E o passo que nós estamos vivendo agora é de qualificação, de capacitação, de elaboração de projeto documentação atualizada já, elaboração de projeto, participação em edital Agora mesmo eles estão estudando o edital da Enel, que foi aberto E como as entidades participar Então estão elaborando o projeto para participar do projeto da Enel, que foi aberto Então é isso que a gente quer Da qualidade, da suporte às entidades para que elas trabalhem E cheguem nas pontas, cheguem nas suas comunidades e eles sejam beneficiados Acho que é importante salientar o acolhimento, a atenção para essas pessoas Que por muitas vezes não tem essa qualificação tão importante para o seu dia a dia Ah sim, com certeza Mas é um pensamento do prefeito Bruno e meu também Que elas precisam desse suporte, as que quiseram Para que ajustem um número muito grande de entidades Mas nem todas quiseram participar Mas as que quiseram estão aqui regularizando sua documentação E também recebendo o suporte necessário para caminhar com as próprias pernas Para fortalecimento da comunidade E lógico, receber benefícios Porque quando você se organiza, se planeja, os benefícios automaticamente chegam E até mesmo também é um elo de encurtar a questão Onde muitas vezes a parte burocrática fica enterrada e a pessoa não sabe o porquê E através de um curso como esse, a pessoa abre mais a mente de como fazer as coisas Exatamente, essa foi a preocupação do prefeito Bruno Porque várias associações procuraram a ele que estavam com a documentação atrasada Como é que ele poderia ajudar Então a gente sentou e viu que trazendo um consultor Para cuidar dessas entidades e dar todo o suporte Elas se fortaleceriam e caminhariam Outros cursos ainda estão em vistas para que a secretaria possa oferecer para quem precisa? Nesse momento a gente está com o curso do terceiro setor Como é chamado, as entidades Tem o jovem aprendiz que vai começar uma nova turma em agosto E a gente está selecionando os jovens Um dos critérios, eles têm que estar dentro do cadastro único Tem que estar inscrito no cadastro único Então é só vir à secretaria, trazer o currículo e vai passar pela seleção das vagas Dá para se precisar, quantas associações, quantas presidentes podem se engajar num curso como esse? Ah, todos que quiserem Não, não tem limite Foi aberto o edital, foi publicado aqui na secretaria No site da prefeitura As entidades que quiseram participar É só trazer a documentação E todas foram muito bem-vindas Olha, aqui já na sala com o consultor Antônio Carlos Que eu te mando agradecer pela atenção Com certeza ele que está ministrando esse curso Para as presidentes de associações Ele que fala também da importância de um curso como esse Até mesmo na questão da qualificação profissional Bom dia Bom dia Na verdade esse curso ele visa o fortalecimento do terceiro setor É uma iniciativa da prefeitura municipal Em parceria aqui logicamente com a secretaria de assistência A gente fica muito feliz porque há uma carência, há uma necessidade desse empoderamento social das entidades Porque nós temos muitos recursos sociais disponibilizados nas esferas estadual, nacional, internacional E muitas vezes as entidades elas não acessam esse recurso exatamente por falta de informação E daí a gente fica feliz de ver um grupo de associações interessadas e engajados Não simplesmente para trazer recurso social para a sua entidade Mas como muitos aqui já manifestaram durante o curso O desejo de melhorar a condição de vida da sociedade de Paca-Juiz Eu te pergunto, para o dia a dia, o que representa um curso como esse? Esse curso representa a abertura de portas, né? O estabelecimento de novos caminhos para a aquisição de possibilidades de geração de renda De cursos de capacitação, de intervenção social na área da cultura, do lazer, do esporte Então esse curso ele abre um leque de possibilidades As entidades sociais aqui estão sendo preparadas para buscar esses financiamentos Junto a diversas esferas de financiamento E, obviamente, os mais beneficiados serão os mais carentes da cidade de Paca-Juiz Eu te pergunto, cursos como esse são muito comuns em cidades do estado do céu? Na verdade, o terceiro setor tem sofrido muito no estado do Ceará Devido a falta de fomento, de incentivo E é por isso que eu parabenizo a cidade de Paca-Juiz por essa iniciativa De pagar um técnico para vir até a cidade para capacitar as entidades sociais Não é comum isso no estado do Ceará, infelizmente, né? A gente nota, sim, que o dia a dia de cada presidente de associação É muito dificultoso, muito dependioso, assim Mesmo porque a questão da qualificação hoje em dia é tudo Mas que nada melhor do que um fomento, como você bem falou Para ajustar e colocar as coisas nos seus devidos lugares É, na verdade, eu vejo assim A capacitação é importante, a qualificação é importante Mas o combustível que movimenta essa galera que está aqui presente É uma coisa, assim, muito altruísta, né? É o sentimento de poder colaborar para o desenvolvimento local Para o bem-estar da sociedade E para o benefício daqueles que são mais carentes Esse é o combustível, o amor ao próximo Eu vejo que cada um que está aqui tem os seus compromissos Tem os seus afazeres, tem as suas responsabilidades Mas eles tiraram o tempo Mesmo não dispondo desse tempo Porque é difícil a vida do presidente de associação Mas eles tiraram esse tempo Para poder se qualificar E depois, em seguida, beneficiar a sua própria entidade Para aqueles que não vieram ainda O que você diria? Eu acho que outras oportunidades deveriam existir Para que as demais entidades Que, infelizmente, não despertaram Para a necessidade da capacitação Estejam presentes Eu fico feliz porque, assim Nenhum movimento começa já grande, né? A gente começa aos poucos A gente começa influenciando poucas entidades E daqui a pouco outra entidade influencia a outra E a outra vai motivando a outra E ainda vamos formando uma rede cada vez mais forte Chamada o primeiro passo É o primeiro passo E aí eu queria só destacar aqui O empenho da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Pacajus Na pessoa da Secretaria Joana Esse acolhimento Esse desejo de que a coisa funcione Que a coisa dê certo Porque ela sabe também da importância do terceiro setor Na implementação das políticas públicas Porque a política pública Ela é de responsabilidade de todos Está certo? E o terceiro setor tem uma grande parcela de contribuição Desde que, obviamente, esteja capacitado e qualificado para isso Obrigado, Antônio Carlos Obrigado a você Antônio Carlos conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto E a gente, com certeza, parabeniza todas as presidentes de associações Parabeniza a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Pela ação, pela atenção E, acima de tudo, a qualificação, o aprendizado É uma coisa que você não esquece jamais Foram essas as informações Com imagens de Lucia Costa, Chico Neto Para o programa Ponto a Ponto na TV